Ae, Grox, eu acho que é por aqui, vem comigo! Não, que bagulho doido! Essa não, os blocos de Skook se espalharam ainda mais! Fala sério, um monte de aldeão em Warden! Espera, é o cara que começou isso tudo! Aí, junta teus panos de bunda, você vai voltar pra casa agora! Ah, tá bom, você não quer me ouvir, então tá me obrigando a fazer isso! O quê? Mas que droga, ele é imune à bala! O que a gente faz? Pode confiar, eu faço isso o tempo todo, vai dar certo! Ah, eu não acredito, Grox, você conseguiu! Aí, Grox, eu trouxe tudo o que você pediu! Meu, mano, beleza, agora vamos descobrir a fraqueza dele! Fala sério, ele é imune à larva? E imune a explosões também? Ah, eu te falei que isso não ia dar certo!